Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Apresentado no Santos, Jorge Anjúlio diz estar pronto para sábado e sonha com Copa. O técnico Fabián Bustos poderá ter um reforço na escalação do time do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, às 16h30 deste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Trata-se do meio equatoriano Jorge Anjúlio, apresentado oficialmente nesta quinta-feira. Eu estava treinando normalmente no Equador. Não treinei somente na semana em que precisei viajar. Estou pronto para jogar. Se o professor precisar, estou bem fisicamente e com muita vontade de jogar o Brasileirão e ajudar o clube. Estou ótimo fisicamente, disse o atleta, de 24 anos, que vai vestir a camisa 8. Jorge Anjúlio afirmou saber como enfrentar taticamente o Fluminense. O professor, Bustos, é um analista dos rivais. Durante a semana, ele já nos passa como devemos nos portar para enfrentar o rival. Enfrentei o Fluminense, sei um pouco como eles jogam. O equatoriano revelou na entrevista coletiva que gosta de atuar pelas laterais do campo, sempre em velocidade. Mas está disposto a atuar como for necessário para ajudar a equipe. Júlio espera que sua passagem pelo Santos possa ajudá-lo a retornar à seleção equatoriana em ano de Copa do Mundo. Feliz que o Santos me contratou. Acredito que o grande trabalho feito na LDU ajudou na minha contratação. Minha experiência pode ser importante em um elenco jovem como o do Santos. E com a expectativa de voltar à seleção. Creio que é o sonho de todo jogador estar na seleção. Ainda mais disputar o Mundial. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet. Chega em 2023 mais vírus. Transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do. Maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site. Revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.